Fala meu povo, ae! Chegamos ao final da nossa maratoxinha Cursing! We are the champions, my friend! Essa maratoxinha demorou um pouquinho mais do que a gente planejava, mas o importante é que estamos aqui. Não sei que horas você está recebendo esse vídeo, mas você está recebendo esse vídeo, é isso que importa. Obrigada a todo mundo que acompanhou, que assistiu todos os vídeos, que chegou até aqui nessa saga maravilhosa junto com a gente. Obrigada a todos os comentários de amor e carinho no vídeo anterior, no vídeo do episódio 8. Muita gente comentou perguntando o que é CGI. Então se você chegou aqui e ouviu meia hora minha reclamando do povo que estava reclamando de CGI e nem sabia o que era CGI, CGI é a parte de computação gráfica de uma história. É aquele, sabe no finalzinho, quando o Merlin faz raios saindo, não sai raio de verdade, é computação gráfica. Nossa Cris! Estou estragando a magia para explicar. Literalmente, a magia. A magia, mas é isso gente, é tudo que é efeito especial, sabe? Tipo, lá no primeiro episódio, quando a Nimo e pega a espada e empunha pela primeira vez assim, que tem os lobos, aquela... Toda magia que acontece ali com ela é, obviamente, tudo computação gráfica. As folhinhas que aparecem no rosto dela. É, computação gráfica, enfim, tudo isso, sabe? Basicamente. Então, as pessoas estão reclamando que os efeitos especiais, melhor falar assim, estão ruins. Mas eles que lutem. Porque a gente chegou até aqui, gostamos da série e não queremos falar com essas pessoas. Não queremos falar com essas pessoas. Bom, episódios 9 e 10 encerram o arco da primeira temporada de Cursed. E, obviamente, já vou deixar aqui minha petição. Netflix, já... Netflix? Você não sabe nem o que falar. Tu me entregou The Old Guard e não me deu o final. Isso. Aí tu me entregou Cursed, botando meio mundo morto, meio mundo se revelando. Ah, eu sou o lanço, é lote vida que segue. Não é assim que funciona não, amiga. Oh, volta aqui, Netflix. Não é assim que as coisas andam, você cancela a coisa demais. Eu não tô entendendo qual é a tua dúvida. Vamos lá, vamos tocar que a gente vai chegar nessa ponta. Não, não é dúvida não. Eu só tô já antecipando o ranço, falando que Netflix é uma menina que cancelou The Way. Cancelou Any With Any. Cancelou One Day At A Time. Pra cancelar Cursed é um piscar de olhos assim, ó. A gente tem que segurar na força do Feérico aqui pra poder manter. Na força do Feérico. Na força do Feérico. Rainha dos fulanos, ajuda a gente aqui. Começamos com o Merlin no episódio 9, tomando uma flechada no meio. No meio do peito. Sim. E aí tu fala, o que que tá acontecendo? Literalmente. A gente ficou, uau! Não era pra tudo começar a se resolver? Não, mas eu acho engraçado. O quanto ele tenta morrer e não consegue. Não consegue. Não consegue. É amigo da morte, né? Amigo da morte não morre. Quem mandou fazer essas amizades? Ah, né? Anda, minha mãe sempre falou, diga-me com quem tu andas e direi quem és. Merlin fica andando com a morte, ela não leva ele. Fala, não, fica aí comigo agora. E aí a gente tem momentos de amor entre Arthur e Nimo e eles transam. Ah, é. Mas é só no final do episódio 9. A Hannah Baker transa. Eles só ficam nessa protelação aí, ó. Esse chove no mole. A gente fala, caramba, não é medieval? Eu quero ver aquela pegação que tem Game of Thrones. Não é pra esse tipo de pessoa. Não é pra esse tipo de público, Pandamente. É pra um público que tá querendo entender. Eu recebi muitas perguntas muito legais, que eu tô pensando até da gente fazer uma live, sobre histórias medievais, histórias baseadas em contação de história, tipo de RPG, assim, como se fosse uma aventura, que é mais ou menos isso. Recebemos perguntas aqui nos comentários de gente querendo saber por que toda história medieval tem sempre alguém que morre, que motiva o personagem principal a fazer alguma coisa. É sempre assim mesmo. É sempre. Enquanto você falar, eu pensei em cinco histórias que realmente... Exatamente. O cara, pra se mover, precisa de alguém morrer. Alguém morrer. E é importante também que seu personagem de RPG, geralmente, não tenha paz. Exatamente pra evitar que tu perca essas pessoas aí na história. Porque aí é uma trama pessoal demais. Mas história de RPG é um encontro de órfão, cara. É um encontro de órfão. Os aventureiros são todos órfãos. Sempre, todos órfãos. Mas eu acho legal a gente fazer uma live respondendo essas dúvidas que são mais direcionadas aos conteúdos medievais, de RPG, de fantasia. Porque realmente, assim, existe muita dúvida na estrutura. Parece que são sempre os mesmos elementos das histórias e fica repetitivo, pra quem não sabe, que tem que ser assim mesmo, né? É verdade. Mas falando em órfão, a gente vê a nossa querida atriz de Roma lá, que é a mãe do Pandora. Gente, ela passou despercebidíssima na série, né? Ela é uma atriz maravilhosa, super peso de atuação e tudo mais. Mas, tipo, morreu. E é isso. E não fez a menor diferença na história. Então, mas aí, nesses dois últimos episódios, a gente vê vários personagens assim. É. Ela é uma deles. Eu coloquei em sequência aqui um monte. Mas vamos ao quê? Ela tá aqui atrapalhando os planos do Pendragon e o Pendragon fala, ah, ok, você vai querer me atrapalhar pra sempre. Eu, rei, ok, ah, tá bom, me respeita. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Na morte dela, eu fiquei, cara, o Merlin faria super a função dela. A informação que ela tem é a informação que o Merlin tinha. Tá. Tipo, a existência dela realmente foi muito pra ter essa atriz no roteiro, né? Porque não fez muito sentido pra mim. E é engraçado que ela morreu de como ela mata as pessoas, né? É bizarro. É. Mas é, mas... Cara, mas assim, eu acho que isso é uma catarse que também muito conteúdo desse tipo. Tipo, Game of Thrones tem isso, sabe? Essa catarse da forma que você mata e a forma que você morre. Eu acho que é meio que o mestre do jogo que seja, o roteirista da história, meio que pagando de destino, sabe? Ah, tá. As coisas voltam pra você, não tem como. Isso é uma mensagem que o Roteirista passa pra gente realmente. É, passa sim. Tu colhe o que tu planta. Tu colhe o que tu planta, exatamente isso. Inclusive, eu queria comentar um comentário que eu recebi de algumas pessoas. Lembra quando a Nimue entra na caverna da aranha bizarra? Uhum. E ela surta, joga a espada? A gente ficou meia hora zoando ela por isso, né? Muita gente falou assim, poxa gente, mas era uma caverna amaldiçoada, com feitiço. E ela tá tipo, ok, a gente sabe. A gente brincou realmente muito e não falou sério dessa situação. Mas é porque a gente ficou realmente nervoso com a Nimue. Não, é porque assim, a gente achou muita graça da situação, sabe? É porque foi muito do nada. E a gente sabe que feitiço é assim mesmo, é do nada que você muda, né? Sim, sim. Mas foi engraçado. Pra construção da história, foi muito engraçado isso. Tanto que no episódio 8, ela tá completamente tomada pela ambição da espada, assim. Tipo, é realmente uma parada que vai contagiar. É um anel total. E foi criado antes, né? As lendas do rei Arthur são muito mais antigas do que as histórias do Tolkien. É de outro período. Exato, tipo. É bem legal, assim, ver. Mas, cara, Tolkien se inspirou em muitas dessas lendas antigas. A gente sabe que o próprio George Martin se inspirou em Tolkien, que se inspirou nessas lendas antigas. Então, é uma grande... Mix and tape. É, é uma grande bola realmente de neve que vai agregando histórias, sabe? Se você sentar hoje, você como consumidor, assim, sentar hoje pra escrever uma história de fantasia, óbvio que você vai ter influência de tudo que você gosta. Algumas coisas vão se montar naturalmente na sua cabeça. É. O episódio 9, ele é cercado de... Dessas construções, né? Porque a gente vai montando quem é o mocinho da história, quem é o vilão da história, quem tá ajudando quem. E aí, ele dá uma bagunçada. Porque, por exemplo, o Paladino Vermelho, a gente sempre vê ele como o vilãozão gigante da história, mas a gente já tinha visto o Papa e agora a gente vê nesse episódio o Abade. É. Que tá ali representando. Que é realmente a pessoa ruim no rolê, né? Mas é engraçado, assim, porque... É o burocrata, né? É. Tem algumas coisas que a gente sempre... A gente sempre cai nas armadilhas de roteiro desse tipo de história. Que é sobre quem tá liderando um exército. A gente caiu nessa em Game of Thrones. A gente cai nessa em todas as séries, em todas as histórias, em todos os livros. Nem sempre as pessoas que estão na frente de um exército são as pessoas que idealizaram aquela guerra. Que idealizaram aquela batalha. Eles são também ferramentas. Exato. De vitória. Então, a gente ficou aí oito episódios focados super nesse cara no Paladino Vermelho. E ele não era ninguém, sabe? Ele era só mais uma ferramenta. Mas você não achou muita informação pra colocar num único episódio? Eu achei. Eles apareceram muito... Os Paladinos Vermelhos, eles fizeram parte de 100% dos episódios. Eles estiveram em todos os episódios. Era um exército gigantesco. Pois é. Eu acho que lá no terceiro episódio, quando a gente vai no monastério. E que estão todos os paladinos ali pra uma grande reunião e tudo mais. Talvez ali fosse um bom lugar pra introduzir esse personagem. Só pra aparecer alguém mandando nele. E a gente não precisava aprofundar. Só pra aparecer que ele tava reportando pra alguém. E aí a pessoa, tipo, dá uma ordem mais ríspida e pronto. Entendeu? A gente já entenderia que existe uma hierarquia, assim. Mas ficou tudo muito nas costas desse líder paladino. E nas costas do Papa. Que a gente sabia que era alguém superior, realmente. Mas alguém ruim a gente não tinha visto até agora. Falar nisso, tem uma curiosidade. Eu vou até te mandar a foto. Depois você mostra aí no final. O Frank Miller, que é o ilustrador e criador da história. E produtor executivo da série e tudo mais. Ele apareceu nesse episódio. Nesse episódio terceiro, na verdade, né? Que eu tô querendo dizer. Só me manda por aí não. Me manda aquele pelo outro. Ele apareceu no episódio do Monastério. No terceiro episódio dessa temporada. Quem falou pra gente foi a Ju. Que trabalha lá no site. Ela mandou pra gente a foto. Que eu falei. Ah, eu preciso mostrar pras pessoas. Porque é muito legal, né, cara? Essa estalinização dos criadores das histórias. Pronto, mandei pra você. Ó, enquanto eu vou abrindo aqui. Fala sobre o Merlin chegando lá. Falando com a Nimue. E tudo isso. Como é que é? Enquanto eu vou abrindo aqui. Eu tava terminando. Aí você fala sobre o Merlin chegar na cidade. Falar com a Nimue. Então, pois é. Eu acho, assim, engraçado a trajetória do Merlin e da Nimue. Porque eles são pai e filha. Ok? Eles têm uma conexão ali de laço de família, né? Ao mesmo tempo, ele é um mago muito poderoso que perdeu os poderes. Que tem uma conexão com a espada. A Nimue é uma menina sozinha no mundo. Que tem muitos poderes naturais dela, né? Como féérica, como conjuradora. E que está associada à espada como protetora. Tem uma coisa que me incomodou um pouquinho na história. Que é exatamente a relação dos dois. Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação. Lá no começo da história, quando a mãe da Nimue morre. Ela fala, leve essa espada para o Merlin. Ela não fala, Nimue, vai encontrar o Merlin. E aí, decida você se ele é bom o suficiente para receber. Entendeu? Caso você não decida, se torne a rainha dos pericos. Não existe essa instrução. É muito objetivo, assim, a parada da mãe dela. Tipo, leva para ele. Porque é dele. É. Não tem discussão. É dele. E aí, a Nimue, ela decide julgar o Merlin. Julgar as decisões que ele tomou. Julgar as ações do passado dele. Sendo que ele mostrou o passado dele com a mãe dela. E mostrou que, enfim, tem uma relação. Existiu uma história e tudo mais. E mesmo assim, ela decide que ele não é bom o suficiente para ter a espada naquele momento. Ela decide que é ela que tem que ficar. E ele não discute muito. Ele vai fazer o rolê dele, sabe? Ele vai fazer os trabalhos dele lá de negociação. Pô, olha o trabalho que o Merlin teve nessa série. É. Ele negociou com Deus e o mundo para salvar a vida dela. E ela lá, não, porque eu sou a rainha dos pericos. Porque a espada é minha. Porque eu vou ficar aqui cortando mãos. Porque eu sou dessas. Eu achei muito bizarro. Mas assim, ok. Isso é muito tendencioso nível Frodo, né? É aquela parada de que ela foi tomada pelo poder da espada realmente. E ela perdeu completamente a noção de tudo. Então... Mas ele não lutou muito, né? Ele não se importou mesmo para várias coisas. Eu acho que de verdade ela não está no patamar desse papel. Não, não está. De verdade. Porque era um papel dela trazer essa mudança. Ela animui, tá? Não atriz. Só para vocês saberem. É, né? É, animui, né? É, animui. Tá. Ela deveria entregar para a gente essa... Não, eu acho que é atriz, irmão. É. Eu acho. Eu acho que a Trini não... Não, não... Não fez um bom trabalho. Eu achei que ela estava fazendo um trabalho de idiota, sabe? Assim, tipo, de um personagem idiota. Tomado por... É igual... Mas eu não... Você concorda que não parecia que ela estava tomada pelo poder da espada? Assim como para a gente não parecia que ela estava tomada pelo poder da caverna? Ah, sim. Fisicamente, você quer dizer... Ela não tem um trabalho corporal ali... Que diferencia a animui normal da animui tomada por um poder. Da animui soltando os poderes dela da floresta. Isso, eu concordo. A gente não sabe qual é a diferença da parada. Ela não muda a expressão facial dela. E isso, assim, é um pouquinho Frodo também, porque eu lembro que o Elijah Wood me incomodava bastante em Senhor dos Anéis. Ah, eu adoro. Porque ele não muda também muito as expressões dele, não. No máximo, ele sua e faz uma cara meio de desesperado. Mas tirando isso... Mas pelo menos tem uma cara de desespero, né? É, a animui não faz a cara de desespero. É. Mas é um desconforto realmente que causa ela ser a mesma pessoa transando com o Arthur na floresta, matando um monte de gente com árvores bizarras, emponhando a espada que tem o poder e que é do mal, que é amaldiçoada, e numa caverna amaldiçoada por uma aranha bizarra gigante. Assim, ela é a mesma pessoa em todas as cenas. Exato. E aí, isso realmente gera desconforto. Vou te dizer que até morrendo no final, ela era a mesma coisa. Exato. Ela olhando assim, ah, eu vou morrer. É, morreu. Porque com essa cara, tu vai morrer mesmo. Mas, tipo, eu nem tive apego, assim. Foi, tipo, super ok. Ela que tomou a flechada e ela cair. Também achei... Isso é muito doido, né? Você sente a importância do personagem principal. Eu me impactaria se fosse o Merlin caindo. Mas, tipo, é o Merlin, né, gente? Tem uma rinite meio doida aqui. Aí está a foto do nosso querido Frank Miller. Frank Miller apareceu como o paladino bizarrinho lá no terceiro episódio. É muito legal, né? É muito legal quando os... Da celebridade, é tipo... É uma pessoa muito importante pra minha vida. É isso. Que ele aparece, né? E aí ele aparece na série. Mas eu acho legal ele ter topado, sabia? Porque ele é muito diferentão, assim. É verdade. Ele é muito recluso. Ele tem os distanciamentos, assim. Eu achei legal. Bom, a gente caminha na série pra uma parte bem... Bem fanática, religiosa, assim, né? De vários personagens diferentes. A gente tem várias vertentes dessa Ordem dos Paladinos. Exatamente como acontece com as religiões na vida real. Você tem pessoas que foram muito maltratadas e que, portanto, maltratam demais. Você tem as pessoas dos autossacrifícios. E aí a gente vê o nosso Menino Verde morrendo, né? Hã? Morrendo? Ele morre. Não, ele não morre aí, não. Demora pra ele morrer. Ah, mas ele começa a morrer. Ele toma ferrada, aí vem o esquilo, aí ele toma paulada. Tipo, é gigante. Aí vem o monge cinza conversar com ele. E é tipo, é um sofrimento estendido. Porque aquele cara... Esse cara que tortura é muito ruim. Ele é muito ruim. Nossa senhora. E é muito legal, porque aí, mal ou bem, dentro dessa tortura que leva ele à morte, então, ajustando a frase, essa tortura gigantesca dele, acaba criando um plot secundário, que é o do Monge Chorão com o esquilinho, né? É um plot que nasce aí nessa trama do Menino Verde. E é muito legal você ver que a série se preocupou realmente em associar as pessoas, porque ele é o primeiro que olha pro Monge Chorão e fala assim, que os féricos são irmãos. Porque o Monge Chorão quer entender por que ele não entregou, né? Por que ele não falou nada do povo dele. E ele fala, nós somos irmãos, a gente se protege, a gente se entende. Aí ele falou assim, como nós somos irmãos. Aí ele fala, eu sou seu irmão, ora bolas. Eu sou irmão do esquilinho. Eu não sou seu irmão. E aí ele fica com aquilo na cabeça dele, porque ele realmente encontrou uma forma de sobreviver. Não era uma coisa que dava prazer pra ele fazer o tempo inteiro. E sempre tem esses personagens assim, que são mercenários vendidos. Eu falei que ele é mulher de time, não falei? E aí eu achei muito legal, porque começa aí nele, né? Ele empodera o esquilinho, porque é um personagem que ele admira muito, mesmo criança. Ele empodera o Monge Chorão e no fim das contas os dois acabam juntos. É muito legal ver essa trajetória. Eu achei interessante o seguinte, tem uma coisa que a gente tá defendendo desde o começo, que é de que essa é uma história das crônicas arturianas contadas por outro ponto de vista, né? Que era com essa personagem principal e tudo mais. E no fim das contas, ela não importa tanto realmente pra história. Ela é apenas um meio pra se chegar a um fim. E os personagens que sobram, eles estão só começando a história deles também. Eles não são ninguém no mundo ainda. Eles não conquistaram nada, não fizeram nada. Então é muito legal ver que é meio que uma introdução, um prólogo realmente de uma grande história, né? É, mas é até a pegação deles, né? Do Arthur com ela. Tá mais escuro pra caramba, porque a gente tem que ficar no escuro. Mas o episódio termina assim, com ele se pegando. E começa o décimo episódio com essa menina bizarra. A demônia. E o Arthur sofrendo. Gente, cancerianismo chato. Ele conseguiu ficar com a menina e ele sofre. Tipo, eu fui bom o suficiente, será? Foi bom pra você, Arthur? Não estamos tendo esse tempo. Uma guerra acontecendo lá fora. E eles ficam ali naquele momento. Enfim, como uma série, como Cursed é uma série focada num público mais jovem realmente, é pra explicar de forma mais didática como funciona esse universo, quem são esses personagens, quais são os tipos de magia e tudo mais. É ok introduzir uma cena dessa, porque é um fanservicezinho. Ah, é? Mas... Guerra. Mas é uma pegação leve, você percebeu. É uma pegação levinha. É de boinha. É. O Arthur faz uma cara ali de, estou curtindo muito esse momento. Mas é rápido assim. É, mas é bem rápido, porque assim, eles têm esse momentinho deles dois, logo em seguida chega um problema no castelo, que são os sátiros, né? E aí ele tem que ir lá ver os sátiros, enquanto a nossa rainha féérica... Ai, gente, o Merlin tá ali, ah, uma febre. Uma febre que eu tô morrendo. Uma febre de estrada. Mas ela não tem a menor empatia por ele, cara. Então... É impressionante, assim, ela é uma personagem que não se importa com o Merlin mesmo. Mas com quem ela se importa? Com ela mesma. E com a espada. Não tem ninguém que ela se importe. Não tem. Mas isso é uma coisa dela. É uma coisa da personagem, porque ela não se importa com ninguém desde quando ela não era ninguém. Não. Ela matou pessoas já, ela... Enfim, é o que a mãe dela falou, ela é uma guerreira. Ela realmente não se vincula a ninguém, assim. Não tem conexões. É, eu fiquei triste, eu esperava mais dela. É. Ela é o elo mais fraco da história. De fato, assim, a atriz, de fato, ela é o elo mais fraco da história. Ela não enfraquece a história como um todo, porque ela pouco participa. Se você parar pra analisar realmente o percentual de tempo que ela tá em cena, não é muito. É verdade. Você tem uma relevância muito grande na trajetória do Arthur, na trajetória do Merlin, na trajetória até da Morgana. Até da Peixinho. A Morgana se destaca, até da Peixinho. A Peixinho teve mais espaço de desenvolvimento e crescimento do que ela. Essa menina, ela não evoluiu nada. Desde o início da história. Eu acho que é o primeiro trabalho dela que a gente vê, ela trabalhando muito com CGI. É. E aí, realmente, aquela parada do teatro, de você ser a magia. É, que o Flock tem isso muito, né? Ele tem já esse... Ele já tem isso de Vikings, né? Exato. Foram seis temporadas aí nas costas dele sendo essa pessoa. E... Mas, não sei, até a própria Morgana, sabe? Até a atriz que faz a Morgana é maravilhosa. O jeito que ela incorpora as coisas, o jeito que ela reage, o jeito que ela... Todas as vezes que ela encontrou com a viúva, e nesse episódio acontece isso também, dela encontrar com a viúva e ter um momento ali de interação com um grande CGI, né? Ela tá interagindo com nada. Ela é muito boa. Ela é muito expressiva. Diferente de Hannah Baker, que continua sofrendo mesmo. Você concorda comigo que a viúva é a morte e que ela tem um trabalho árduo? Porque, nessa época, uma galera morria e ela tem que visitar cada pessoa que morre, correto? Sim, sim. Você acha que ela sentiu que ela ia morrer? Não. A morte... É, eu tive essa impressão. Porque ela apareceu a primeira vez e ela falou... Aí ela falou várias paradas que só a Morgana sabia. Lá do negócio que ela tava fazendo com os mortos. Mas ela não é viva, né? Como que ela vai sentir a morte dela? Ela... Eu acho que... Ela não tem vida, eu acho. Eu tive essa impressão, eu achei uma impressão tão poética. Aquela parada, tipo, eu estou sentindo que o meu trabalho chegou ao fim. Ah, isso pode ter sido. E eu estou passando o manto pra outra pessoa, sabe? Isso, isso pode ter sido. E aí eu dou uma preparada nessa pessoa dura, porque... Agora ela saiu... Foi três segundos de preparação, mas foi. Mas foi muito bom, assim, ver a relação delas duas. A Morgana é uma menina que tem... Ela tem muito mais conhecimento de mundo. As próprias conversas dela com a Nimue. E eu acho também que isso afeta um pouco até na atuação dessa menina, sabia? Porque a personagem Nimue, ela é muito despreparada. Ela não foi preparada pra absolutamente nada da vida dela. Tanto que até as lendas infantis, assim, ela não sabe. Ela não teve uma infância normal, ela não teve pai, mãe contando coisas pra ela. Ela não teve um avó pra se apegar, uma tia pra se apegar, um tio, ninguém, nada. Ela cresceu num lugar em que as pessoas odiavam ela, tinham medo dela, consideravam ela uma menina amaldiçoada. E ela cresceu com medo dela mesma. No primeiro episódio, ela quer sumir pra morrer. É verdade. Então, assim, ela é muito despreparada também. Eu acho que colocar sobre ela o peso de habilidades sociais é meio surreal. Ela não foi preparada pra isso. Não, e até combina com a personagem, porque a partir de agora ela não sai do lago, né? A dama do lago pra sempre agora. Provincialmente. Mas é muito legal a construção dela e o quanto ela se distanciou realmente de todo mundo que tava tentando fazer alguma coisa por ela. Ela ficou sozinha no fim das contas. Ela se colocou ali como tributo realmente no meio da história, né? Então, e aí quando ela se afasta da espada, que é essa cena que a gente vê aqui, ela realmente, tipo, segue seu caminho, né, cara? Segue o caminho porque não adianta eu vou ser levado ao Pendragon. Sim. E aí já era. A espada não pode ir pra mão dos homens, sabe? Sim, sim. E aí ela afasta, enquanto essa menina lutar pelos feéricos, a espada tá bem capinhada, né? Isso eu achei bem legal, assim. É bem bonita. E aí ela volta a agir de uma forma tranquila de novo. Sim. E passiva, e sem conhecimento, e sem muita habilidade. Ela realmente é essa personagem. Por isso que eu acho um pouco também de exagero colocar tanto peso nas costas da atriz, que a gente não sabe também qual foi a premissa dela, qual foi o direcionamento dela, sabe? Se tinha no roteiro, assim, esteja perdida o tempo inteiro, não é culpa da menina, sabe? Ela tava seguindo o direcionamento da história. Exato. Mas eu acho que é uma personagem naturalmente fraca, realmente, assim, com uma magia super especial, mas sem treinamento. Exato. Não tem como exigir muito dela, né? Bom, enquanto isso, Lancelot está se matando, porque ele realmente... Gente, Lancelot. Já normalizamos Lancelot. É isso. Tá, o monge chorando. Ah, não é ainda aí, Lancelot. Ai, fiquem teitando. Ai, meu Deus! No momento do Lancelot. Eu não gosto desse personagem. Do Lancelot? Não gosto. É isso. Fenomenal ele, Panda Mendes. Ele destrói tudo junto com a Guiné-Berr. Vamos lá. Aí ele tá chorando, o cara fala várias paradas pra ele, tipo, ah, continua do meu lado aí, manezinho. Sim, sim, sim. É, aí o Merlin é espadado de todas as formas. De todas as formas. Mas eu acho muito legal que ele realmente tá tentando morrer, mas ao mesmo tempo ele tá tentando lutar. E aí ele fica felizão que vai morrer, mas aí ele não morre. E aí tá com ele num monte de sacola, né, cara? É, é muito engraçado. A trama do Merlin é toda muito perfeita na história. Muito, muito perfeita. E aí a gente tem os dois personagens fracos da história se encontrando, que é o Hapen Dragon com a Hannah Baker. E é muito doido, assim, porque eles têm zero química, zero nada. Nada versus nada. Mas parecia que essa cena não tinha nem roteiro, sabia? Não, é, tipo, vai lá. Porque ele fala assim, tá, e agora tu não trouxe a espada. E aí? Aí ela fica, é, 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 bem. Ela se preparou pra isso? Não, né? Aí o padre se mete, me entregue para a gente. Aí ela fala, vocês têm um esquilinho? Aí a gente fala, temos? Ah, então eu dou a espada se me deu o esquilinho e o cavaleiro verde. E é isso. Mas foi engraçado, assim. Eu não sei o que acontece com esses roteiros, que no final da história eles falam, ah, gente... É o último episódio, sabe, gente? É isso, sabe? Entrega. Mas aí a gente tem uma das melhores cenas desse episódio, que é a troca de corpo. É. Da, troca de corpo não, né? O adeus da viúva e a Morgana Tadinha, que fala, eu acho que eu sou a morte agora. Mas é legal que tem uma integração, né? Eu acho, só. Tipo, a morte vai, vai ali, matar ela. É. E aí ela pega a espada do poder e mata a morte. Isso. E isso é passado através do desenho do Frank Miller. Então, assim, é bonita, é uma transição bonita. É bem bonita. Onde você não precisa filmar, tipo, é... É bem legal. Isso é uma parada da série que eu achei bem legal, bem positiva. Então, teve muita gente que não gostou dessa transição. Eu vi que teve muita gente que ficou confusa com os desenhos. Uma sugestão que eu dou é, caso vocês reassistam essa série em algum momento da vida de vocês, prestem atenção no complemento que essas ilustrações trazem. O próprio Frank Miller já deu entrevistas dizendo que a intenção dele nessas transições era dar mesmo a entender que a gente tava virando página de livro. Quando entra uma transição, é como se você estivesse virando uma página e coisas estão acontecendo ali enquanto você vira a página. É. Que é uma história viva. Então, é diferente. Eu sei que nem toda série faz isso, mas é legal, porque é uma inovação, né? Exato. Enfim, acho fofo. É, tem gente que não gosta de transição, né? É. Mas tudo bem. Enquanto isso, na praia está rolando uma guerra maravilhosa. Maravilhosa. Que eu achava que tinha que ter em todo episódio. Exato. Mas foi lindo. A guerra é muito boa. O Arthur é muito bom, Arthur. Ele é muito bom. Aí, ó. Tá aí. Sozinho. Ele canceriano sozinho é muito bom. Ele canceriano de casal é chato pra caraca. Mas em todo livro de história do rei Arthur, a gente percebe isso, porque o que atrapalha o Arthur é esse lenga-lenga de casal. E ele vai pra guerra e é impressionante. Ele é muito bom. O exército é muito bom. A cena é muito boa, como vocês podem ver aí. Tem muita gente. Isso é muito legal. Tem muita gente realmente nessa batalha ali, sabe? Trabalhando, tipo... Como é que fala a galera aqui? É coadjuvante. Isso. Os coadjuvantes. Os figurantes. Os figurantes e tudo mais. Ó, tinha um cara aqui até declamando amor, só ajoelhado, tá vendo? Ele tá declamando amor a uma dama. Mas deve ser maneiro participar de uma batalha assim medieval e tal. Mas deve ser horrível se esse cara fica deitado aqui tomando água na cara. Nossa, morto, né? Essa galera aí já tá meio morta, assim. Mas é muito legal, sabe? Porque toda história medieval demanda esse tipo de batalha. E nesses dois episódios finais, a gente teve muita luta, muito corpo a corpo. Inclusive a luta do monge chorão, fisicamente falando, a forma que ele se defende e luta e defende o esquilinho também é muito maravilhosa. Ah, você tem aí o menino verde virando planta. Então, o que que tu acha que vai acontecer com ele? Eu não sei, eu acho que ele... Não sei se ele vai virar uma árvore frutífera, que animo e é dessas, que ela faz árvores frutíferas. Ela fertilizou o cavaleiro verde. Ela fertilizou o menino. Não sei o que que vai acontecer. Sabe o que eu acho que vai acontecer? O quê? Eu acho que ele vai virar tipo um guerreiro, um morto vivo da floresta. Só que a pele dele vai ser casca de árvore, a armadura dele vai ser casca de árvore. Ah, ele vai virar um férias. Ele vai virar um ser da floresta. Um ser da floresta. Seria legal se ele virasse um espírito livre guerreiro da floresta. É, é. Seria interessante. Seria muito bonito. Já que é uma história de lendas, taca um verde literalmente agora. O menino verde oficialmente, com plantas saindo do corpo. Cara, eu achei muito incrível isso. É, mas essa cena é muito boa, assim, é muito bonita. Eu não sei se a Nimue quis dar apenas um... Tem uma maquiagem diferente nele, é só? Tem, tem. Mas eu não sei se a Nimue também só quis dar pra ele um final, sabe? Um closure ali, porque... Ah, enterrou? Ele ia ficar ali, ia pegar fogo, talvez, ou ia se decompor. Enfim, ela deu vida à morte dele. Eu acho que isso também é poético o suficiente pra ser ok. É tipo The Walking Dead, que os zumbis estavam se integrando na natureza. É, mas é, mas acaba sendo poético isso de alguma forma, né? Já que ele era o arqueiro verde. O guerreiro verde, né? É, o cavaleiro verde. Cavaleiro verde. Eu realmente não me importo com ele. Próximo tópico. Então, essa é uma das cenas mais legais do final da série, que é quando a Morgana devolve a espada pra Nimue, e aí esse paladino... Ninguém entende nada dessa cena, né? Ninguém entende. O paladino fica, ué, mas eu tava aqui pra bater. Exato. Aí a Nimue fala, hã? Minha espada? Do nada? Morgana? Morgana. Uma magia? Pois é, virei a morte. Vai lá, luta aí, amiga. E aí o paladino morre numa das melhores mortes dessa série. Foi, ficou maneira a morte dele. Ficou muito bonito. Eu passei em slow motion, cara, e é bem simples, um frenzinho de mudança, assim, sabe? É bem bonito mesmo, assim, e é uma cena legal. Morgana tá assustada, sem saber o que fazer da vida, mas tá fazendo. É isso que importa. É muito bonito. Pessoa assustada na missão. É isso. E a Nimue fica perdida, mas depois elas conversam 30 segundos e meio que se resolve. Tipo, ah, eu sou a morte. Ah, entendi. Ah, tá tudo bem. Não tem problema. Cara, num mundo onde ela vive com faunas, elfos, fadinhas, falar que se tornou a morte de uma hora pra outra? Nem me importa. É isso, a gente que luta. Eu sou nova viúva. Próximo, temos a batalha em que termina, né? A batalha, eles vencem, parabéns. E o Arthur com a S lança vermelha. Quem é lança vermelha? Eu acho que é a Gwynevere. Você acha que já é a Gwynevere aí? É. Ela é guerreirinha, de lança, com piercing maneiro no nariz. Normalmente, a Gwynevere é uma donzela, né? Só que ela luta com um arco e flecha nas histórias. Ah, sim, sim. Eu acho que dá, vão... Pra ela realmente ser uma mulher que luta ali, vão pegar uma sombrinha ali de vikings, as mulheres de guerreiros. Ah, tá. Transformar ela numa laguertazinha. Acho que é legal. Ela é bonita, ela tem uma postura boa de personagem, parece ser mais bem construída do que a Catherine, né? Como protagonista. Então, e ela combina com o Arthur. Ela combina bastante com ele, assim, os olhares deles. Já deu uma... Já rola um negócio. É aquele negócio, né? Já que a Nimoy vai morrer, já botam ali engatilhado. Já substitui. E aí botou lança vermelha pra seguir mais ou menos a premissa do esquilinho, a premissa do monge chorão, de não falar o nome, tudo mais. Enfim, vamos ver se a Gwynevere era ou não. Tá aí, morreu. E aí tem essa cena maravilhosa. Linda, né? Eu acho que é toda de computação gráfica. Parece, né? É. E é muito bonito. É linda demais esse lugar, a cena, a construção. E, cara, uma coisa que me chama muita atenção é que a morte da Nimoy não importou nem pra história. Porque depois que ela cai ali, realmente, na água, o Merlin pega a Morgana e mete pé. Eles desaparatam e é isso, não importa muito. Então, tem o retorno do poder do Merlin. Sim. Que é realmente, é pra gente não se importar com a Nimoy. Não, é. Porque é logo em seguida. Sim. Tipo, a gente passa a história toda com o Merlin sem poder e a gente fala, cara, não pode. Não tem peso. Esse não é o Merlin que eu quero ver. Sim. E aí, do nada, ele pega e a gente pára o poder. É. Raios e... Raios e... Raios e transportes. Mas não tem peso mesmo, assim. A Nimoy morre e não importa pra história. Ele não podia ter teleportado e pego ela na água? Pois é, é isso que eu fiquei pensando. Cara, ele tem poder. Por que que ele não foi ali? Tipo, apareceram alguns paladinos só. Uhum. Sabe? Tava a menina demônio, mas tava alguns paladinos. Tipo, por que que ele abandonou a Nimoy? Porque ela realmente não importa. Porque ela era realmente só uma ferramenta no meio disso tudo. Ela não era ninguém importante, assim. Só que como ela é uma fé érica muito poderosa, com uma magia fora do normal, aí a história dela continua depois de outro jeito, não humano. Entendeu? Eu acho que também tem esse desenvolvimento até pra justificar o poder dela. do tipo, vai além da vida o poder dela, sabe? E aí vai ter uma construção de história, talvez pra uma segunda temporada. E aí vamos pros momentos finais, né? Porque Joaquim Mery tem poder. Poucas coisas importam. Vamos ser surpreendidos com... Lancelot! Eu gritei muito nessa hora, gente. Eu fiquei muito feliz. Percival é um dos cavaleiros da Távola Redonda. Lancelot é um dos cavaleiros da Távola Redonda. Temos Arthur, que não é rei. É chato ainda. Vamos ver quando se torna rei. Temos uma pseudo-Guinever, talvez ali ensaiando para ser uma Guinever. E temos o nosso Lancelot e o nosso Percival já. É. Estamos aí formando uma Távola interessante. Interessante a formação dessa Távola. Mas é legal. É legal, é surpreendente. Eu gritei bastante. Eu entendi o hype que estavam construindo ao redor do Mons de Chorão. Era pra isso mesmo. Com essa cena aí, é pra gente comemorar aí no final. E é legal, porque talvez ele ajude bastante no treinamento do Percival. E aí vai criar umas conexões que a gente já viu em vários outros filmes, em várias outras histórias, que é uma relação de amizade e de amor realmente, de companheirismo muito grande entre todos eles. O bromance, né? A távola redonda. Rola um bromance nessa távola. Oh, se rola. Oh, vamos passar um pano pra essa távola. Enfim. E aí a gente termina a série, obviamente, essa primeira temporada, com a nossa demônia ascendendo ao trono. Ah, pra quem esperava um final feliz pra Nimo. E não. Temos final feliz pra demônia mesmo. Isso. Ela conseguiu chegar ao ponto que ela queria. É. Tudo que ela fez foi pra se tornar uma paladina, né? Que ela queria muito e aí ganhou aí, ó, com honras. Então, aí é a mensagem que a Netflix vai deixar pra gente. Se tiver segunda temporada, a Netflix quer colocar bondade nos corações das pessoas. Se não tiver, o mal vence. O mal vence. É isso que é a mensagem. Por essa menina que acendeu aí. A responsabilidade é da Netflix agora. É isso. Ela se deu muito bem. Ela ficou com o cabelinho branco, tá com o rosto chamuscado. São marcas de guerra, não é mesmo? Ela é uma demôniazinha bem formada. Tá maravilhosa ela. E quando ela caminha pro poder e a conquista, a menina é dama do lago. Se torna dama do lago. Se integra ao lago. Eu acho que talvez numa segunda temporada ela apareça muito no lago e tudo mais. E talvez pra outras pessoas ela apareça ali em pensamento, em memória, em visões. Talvez com a Morgana, talvez com Merlin. Ela apareça mais porque ela tem um poder muito forte, realmente, né? A espada tem que voltar pra ela. Exato. Na história, né, ela é a guardiã da espada, da Excalibur, né? Sim. Então a espada, de alguma forma, tem que voltar pro lago e ela ficar ali. Eu vi algumas pessoas dizendo que aquela espada não era a Excalibur. Olha! Isso é impressionante demais. E aí talvez vai que a Excalibur tá aí na água. Eita, Brasil. Eu vi algumas pessoas falando isso aqui. Agora tu subiu o hype dessa série pra mim de uma forma, ó. Porque teoricamente a história da Excalibur pode não ter acontecido mesmo ainda. Gente! Doido, né? Isso não tem sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Mas tudo bem, eu aceito. Bom, eu vou dar quatro coxinhas pra essa primeira temporada de Cursed. Tira uma coxinha só pela atuação da Catherine, realmente, que poderia ter sido um pouquinho melhor às vezes. Não acho que seja uma coisa que também prejudica a história, porque quando termina com ela morrendo, você percebe que você valorizou demais ela desde o começo, sabe? Ela nem era a coisa mais importante da história, sim. Infelizmente, né? Mas assim, eu esperava que fosse. Exato. Mas assim, eu acho que a personagem principal dessa história é a espada. E ela brilhou em todos os momentos que ela precisava brilhar. É só isso que eu preciso. Sim! Mar nada! Quantas coxinhas, Panda Mendes? Você tirou uma, eu tiro outra. Três. Três coxinhas? Três coxinhas. É aquela parada. Eu achei que ela entregou exatamente o que ela deveria entregar. Sim. Espero uma... Foi gigante essa parada do Lancelot e a construção do início da Távola Redonda ali acontecendo muito sem querer. Sim. Conhecer a história antes do Reatur ter a Excalibur é muito legal. É muito bom. Vamos esperar dar certo. Vamos lá. Comentem aí o que vocês acharam. Quantas coxinhas vocês dão de zero a cinco? Isso. Não me venha com esse papo de sete, sete de dez, oito de dez, de zero a cinco neste canal. Isso. Fora bolos. Não existe outra métrica. Deixa aí quantas coxinhas você deixou pra série, o que você achou da primeira temporada, o que você achou da revelação de Lancelot, o que você achou da nossa Morgana virar a viúva, o que você achou da demônia a ascender lá como Paladina Master. Enfim, comenta aí da recuperação de poderes do Merlin, comenta aí que a gente quer saber sua opinião sobre tudo. Muita gente pediu pra gente fazer uma live de Cursed. Olha. A gente provavelmente vai fazer sim. Só precisamos esperar pra combinar com vocês porque a nossa questão com a internet deve se resolver entre o dia vinte e cinco e vinte e seis dessa semana. Estamos torcendo muito, torçam por nós também. E aí a gente marca com vocês sim de bater um papo sobre Cursed. Traga uma coisa esférica. Outra coisa legal, outra coisa legal. O tradutor da série, ele tá vendo os nossos vídeos. Sim! Um beijo, obrigada. Ele trabalha com a dublagem da série. E eu fiquei muito feliz que ele comentou elogiando o nosso trabalho, dizendo que a gente conversa muito legal sobre a série. Obrigada, fiquei muito feliz. Beijo pra todo mundo que acompanhou mais uma Maratostinha. Aê, parabéns. Lembrando, Tchek, lembrando que terça-feira agora, dia vinte e um, começa a nossa Maratostinha de Umbrella Academy. Boa! E aguardem informações sobre live, sobre tudo isso. Espero que vocês estejam animados. Dia trinta e um de julho estreia a segunda temporada de Umbrella Academy. Eu entrevistei parte do elenco essa semana. Estou muito feliz. Vou entregar pra vocês uma entrevista muito fofinha. Muito fofinha, sim! Beijo! E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!